No vídeo de hoje, vou inspirar vocês, assim como na semana de Natal, eu deixei aqui inspirações, só que agora, como vocês me pedem muito vestidos, quero deixar opções de vestidos deslumbrantes para você usar no ano novo, agora, 2023, virada para 2024. Então fica comigo até o final deste vídeo, que eu tenho certeza que você vai amar as opções que eu escolhi. Primeira opção, quero deixar claro um vestido jeans longo. É tendência, viu gente, para 2024, você já encontra nas lojas, e sim, é uma opção bem bacana para passar a virada do ano, por que não? Usei com uma rasteira, você também pode usar com rasteira, você também pode fazer uma sobreposição com camisa branca por baixo, já que, por exemplo, você não pode usar um vestido de alça, pode colocar uma camisa por baixo, um salto alto, Então fique à vontade, mais vestido jeans é super possível. Quero deixar também uma opção, não é um vestido, meninas, mas como o conjunto está tão em alta, de blusa curta com vestido longo, você pode encontrar, de repente, um conjunto para esta semana do Réveillon e fazer dele o seu vestido, olha que bacana. Eu amo essa estampa, por exemplo, amo esse top, que eu acho muito confortável. A saia ficou até um pouquinho longa demais, eu dei uma dobradinha na cintura, mas olha, vale a criatividade nesta hora. Maravilhoso com rasteira, com sapatilha, com tamanco, com salto alto, com tênis. Eu quero dar essa opção, porque, de repente, você viu na vitrine um conjunto e faça dele um vestido deslumbrante para você virar o ano, o Réveillon, de forma estilosa, maravilhosa. Vestido chemise também é maravilhoso. Além de ser um vestido elegante, meninas, essa cor, então, é perfeita para a Réveillon, não é mesmo? Bem, eu usei com rasteira uma bolsa de palha, porque eu sei que eu tenho mulheres aqui que não são cristãs, né? Às vezes vão passar em outro ambiente e quer usar uma bolsa mais descontraída. Pode ser uma bolsa de palha. E você cristã também pode ser uma bolsa de palha. Tudo é questão de gosto pessoal. Eu acho a chemise um vestido extremamente elegante. Tente, por exemplo, procurar uma chemise de tecido natural para você não passar calor. E aí, o que você acha da opção da chemise? Outra opção também são os vestidos sem alça, o famoso tomara que caia. Esse meu é longo, mas você vai encontrar midi no mercado também. Repetir até a bolsa de palha, meninas. Eu acho a bolsa de palha para este período maravilhoso. Para este contexto, não é mesmo? Contexto de festa, de réveillon. Claro que dá a bolsa de palha. E aí, escolher a rasteira, mas você pode escolher o salto e também fazer uma sobreposição com uma camisa branca, uma camisa de tom aproximado da cor do seu vestido sem alça ou tomara que caia. É uma opção elegante. É uma opção que dá para todas as mulheres, desde cristã até não cristã. Vestido colorido, claro que eu vou deixar aqui como opção, porque eu sei que tem mulheres que amam passar colorida. Como o branco também, tem outras mulheres que não abrem mão do branco. Eu não me importo com cor e respeito, claro, quem se importa. Mas eu vou indicar um belo vestido laranja, um belo vestido verde. Esse meu é de alcinha fina. Tem uma fenda, ele é bem soltinho, ele é bem fluido. Eu gosto desta opção, principalmente para o calor brasileiro. Pelo menos aqui, meninas, está muito quente. Então, sim, um vestido colorido, uma cor que você gosta, um midi maravilhoso, com uma fenda, bem soltinho. Ótima opção também. Lê, o que você indica sem ser branco? Bem, vamos aproveitar a tendência do nude, do beige. Aí vai da sua escolha, um beige mais claro, um beige mais escuro. Esse meu, por exemplo, é um beige bem clarinho, quase literalmente indo para a cor da minha pele, que é o famoso nude. Pode ser longo, pode ser mais curto, meninas, tipo, acima do seu joelho. Pode ser o midi, pode ser o longuete, que é acima do seu tornozelo. Então, você tem várias opções de tonalidades, beige claro, beige escuro, beige médio, nude. O próprio off-white, que é um branco mais sujo. Fique à vontade. A opção agora é para aquela mulher que não abre mão de um vestido estampado. Bem, essa estampa minha realmente é uma estampa mais exótica, mas poderia ser um floral, poderia ser um poá, poderia ser um xadrez, poderia ser também animal print, por exemplo, tá? Poderia ser uma estampa de flores mais suave, com um caimento mais reto. Lembrando, não abra mão do bom caimento para esta ocasião, viu, meninas? Evite vestido muito justo, marcando lingerie. Cuidado! O caimento reto é uma ótima opção. E sim, para aquela mulher que não abre mão do salto, eu coloquei salto neste look também. Uma bolsa mais elegante. Para aquela mulher que vai passar um réveillon mais sofisticado, sim. E temos aqui no nosso canal, como telespectadora, mulheres assim. Temos essa opção também. Opção bem elegante também, temos um vestido de alça, com uma pegada super romântica. Coloquei um salto, porque eu sei que vocês amam essas opções mais elegante, com salto alto. Poderia ser uma sandália, não necessariamente precisa ser um escarpão. Esse vestido meu, tá vendo? Ele é bem delicado, ele tem pérola na alça. Ele é bem delicado, romântico, elegante. Se você vai para uma festa de réveillon bem chique, ou se você vai passar na igreja, como eu tenho muita telespectadora aqui, cristã, é uma opção linda. Sim, dá para fazer sobreposição com camisa por baixo. Eu vou só exigir a camisa para ficar elegante e sofisticada. Vestido midi azul. E aí eu coloquei um midi com sapatilha. Ele fica lindo com salto também, se você quiser. Porém, é um vestido que também a sapatilha fica muito interessante. É uma proposta interessante. Então, minha amiga, não necessariamente você precisa estar na sua festa de réveillon com salto enorme. Eu amo as rasteiras para este período, para esta ocasião, como também amo uma boa sapatilha. Esse vestido meu aí é bem diferente, não é? Ele tem as laterais pliçadas, tem o centro liso, mas ele é tão confortável. E para esta ocasião também, eu vou sempre indicar vestidos assim, fluidos. Ele é um vestido que toda mulher, qualquer tipo de corpo pode usar, por exemplo. Então, se você achar, minha amiga, um vestido assim, pode investir. Eu sei que a alça não colabora muito para quem tem o ombro largo. Pode ser uma alça um pouquinho mais grossa. E a parte da saia não dá muito volume, apesar do pliçado. Por falar em pliçado, o pliçado sempre está na moda. Então, viu um vestido pliçado? Não fica com medo não, minha amiga. Pode investir e passar o réveillon linda. Para as mulheres aqui do meu canal, com um estilo um pouquinho mais tradicional, com uma pegada elegante, temos vestido com caimento reto, acima do joelho. Uma ótima opção sim para o réveillon, por que não? Gente, temos mania de achar que aquele vestido que é secretária, por exemplo, que trabalhamos durante o ano inteiro, por que não aproveitar ele também para um look de réveillon se não podemos gastar, não podemos comprar? Essa opção que eu estou dando para vocês é um exemplo. Ele é bem clássico, é um corte clássico para as mulheres que têm, sim, uma pegada no tradicional, elegante, na alfaiataria. Olha, coloquei com sapatilha, que fica interessante. Poderia ser um escarpão, poderia ser uma sandália de salto alto preta, neste caso aí, porque ele tem preto, né? Poderia ser também o branco. E olha que bacana, um vestido preto e branco para o réveillon é possível sim, minha amiga. Só não é possível se você não quiser. Última opção, sim, eu quero deixar um longuete, que é aquele vestido, gente, que nem é midi e nem é longo, mas tem uma tonalidade de verde tão bonita. É uma opção bacana para todas as idades. Aliás, esse vídeo não tem idade, viu, minha amiga? É uma opção bacana para todo tipo de corpo também. Como eu falei, a alça pode ser um pouco mais grossa se você tem um ombro largo. Olha o caimento da saia. É bacana para disfarçar aquela barriguinha? Sim, para disfarçar um quadril avantajado, se você tem um quadril avantajado. Então, minha amiga, opções no vídeo de hoje nós temos. É só você escolher se sentir confortável, que é o mais importante, e arrasar no seu réveillon. Ah, poderia ser um salto neste look também, viu? E aí, meninas, gostaram das opções? Bem, eu já imaginava porque vocês amam vestidos, e para ser sincera, todas nós amamos passar a virada de ano com vestido. É impressionante! Então, eu dei opções aí, eu nem lembro quantos vestidos eu coloquei para vocês, mas foram vários, e aí fiz as substituições necessárias. Aliás, vocês façam as substituições necessárias. Espero ter inspirado vocês com o vídeo de hoje. Beijo! A gente se vê no próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau, tchau!